É um novo dia nas savanas da África, um lugar cheio de perigos. Esta cobra se arrasta para perto de onde estão alguns filhotes de suricato, um pequeno mamífero que quando adulto não passa de meio metro de comprimento. Os filhotes ainda são muito frágeis. Eles são presas fáceis para predadores cruéis como as serpentes. Os bebês percebem o perigo e ligam o alarme. Os adultos da família recebem o alerta e iniciam o resgate dos filhotes. Mas será que ainda dá tempo? Eles trabalham em equipe. Os pequenos mamíferos sabem como atrapalhar a vida do inimigo. Em vantagem numérica, os suricatos atacam por todos os lados. A cobra fica confusa e resolve abortar a missão homicida. O dia começou agitado para esses filhotes. Foi a primeira vez que eles pisaram fora do esconderijo da família e já correram risco de virar almoço de alguém. A agitação deixou os bebês com fome. Ainda bem que a mamãe está por perto. Mas será que terão a mesma sorte da próxima vez? Outra cobra que se aproxima do ninho dos filhotes. Eles precisam afugentar a víbora para que ela não siga até a toca. Uma picada desta cobra dourada pode ser fatal para um suricato. Mas eles não se intimidam nem quando a serpente lança botes contra o grupo. Defender os bebês e a casa é prioridade máxima. Um dos suricatos chega bem perto e desafia a cobra. No meio da briga, um integrante do grupo percebe alguma coisa. Como se não bastasse a ameaça da cobra, uma águia começa a rondar o local. Os suricatos agem rápido. Eles fogem em grupo. Mas os animaizinhos vão ser rápidos o suficiente. A cobra também percebe a chegada da águia e tenta se esconder. Os suricatos sabem que não podem enfrentar uma águia. E ela chega imponente. Parece que a águia não foi rápida o suficiente. Desta vez, a turma toda escapou. O bebê suricato ainda está com medo, mas ganha um abraço da mamãe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL